O novo espaço é o herdeiro de todo o know-how da Renault ao nível da segurança passiva e recebeu a classificação de 5 estrelas do Euro NCAP 2015. Existem inúmeros equipamentos de segurança passiva com dois airbags frontais, dois airbags laterais torácicos e dois airbags de cortina na primeira fila. Existem cintos de segurança equipados com pré-tensores e limitadores de esforço nas primeira e segunda filas. Os três bancos na segunda fila dispõem de fixações Isofix com três pontos de fixação. Legenda por Sônia Ruberti